Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais um diário de trade, quarta-feira, quinta né, quinta-feira dia 5 do 12, diário de trade galera com ênfase aí no mercado futuro tá pessoal, índice, dólar, nasa aqui, ouro também às vezes eu olho, às vezes não dá tempo de incluir na análise, mas então aqui ó, já vamos começar com o gráfico de 5 minutos do índice, do dólar galera. E o que que a gente tem pessoal? Um dia bem significativo pro dólar tá, um dia de bastante movimentação, essa movimentação da parte da tarde aqui eu nem vi, mas subiu 40 pontos, do fundo até o topo ele subiu mais de 50 pontos pessoal, dólar andou pra caramba meu irmão. Mas vamos lá pessoal, abertura, um leve gap de baixo e lembrando que no pregão de ontem tivemos um mercado que marcou suporte nessa região né, abertura em gap, você já observa o posicionamento das médias móveis, os preços estão trabalhando abaixo das médias, abertura em gap. Essa região de gap também é um fundinho como troca de polaridade aqui ó, estão vendo? Então o que que acontece? O mercado tá testando esta região como resistência, entrou a pressão de venda né, Candlezinho vendedor, volta onde? Suportezinho ó, suportezinho prévio, tá certo? Aí pessoal, vocês vão ver uma leve correção, isso tudo aqui o que? Antes das 9h40 da manhã tá? Ó, vocês vão ver uma leve correção com um candle, né, uma barra vendedora aqui, chamando o movimento. Claro galera, que você já poderia entrar na formação da barra. Entrar na formação da barra, você não precisava especificamente aguardar o rompimento dessa região. Tá? Porque assim ó, se eu pegar, eu jogar lá num gráfico de 2 minutos, aqui no M2 pessoal, vocês vão ver que a gente tem o ponto de entrada exatamente nesta região, né, com o stop aqui ou aqui no topo. Vamos colocar aqui no topo assim só pra gente poder analisar e jogar no 5, tá? No M5 tá aqui o filtro ó, né, eu basicamente entrei antes na minha operação de venda, tá? Entrei antes, vocês viram aí que eu saí com 30 e poucos pontos, eu acabei não conduzindo todo esse movimento. Depois eu fiquei me lamentando, né, mas fazer o que? Faz parte do processo. Se vocês observarem comigo aqui, a gente tem uma onda expansiva, a gente tem um movimento de contração e uma nova onda expansiva, ou seja, culminando o que? Três ondas. Isso aqui pelo intraday, tá? Isso pelo intraday. Eu vou ter uma nova onda expansiva, uma nova onda corretiva. Mercado fazendo nova onda e expande de novo. Ou seja, galera, o mercado fez um movimento direcional de tendência, certo? Respeitando o comportamento do preço, respeitando os zigzags. Aqui, galera, eu peguei fibo pra alvo, você poderia trabalhar com esse topinho e essa perna. Por quê? Concorda comigo que é um pivôzinho de baixo? Vou soltar o fibo, ó. Aqui foi onde ele cravou, o último alvo, certo? E entrou correção. Agora, se eu pegar o fibo daqui, é a forma que eu tinha postado pra vocês lá no Instagram. O que eu tinha feito? Eu tinha feito aqui, né? Exatamente no mesmo ponto. Por quê? Não muda os níveis aqui, ó. Os níveis estão... É diferença mínima. Quando eu postei lá que o mercado tinha mais alvos, se ele rompesse, eu tava me referindo ao quê, pessoal? Se o mercado rompe, ele vai tá rompendo suporte. Vocês concordam comigo que esse suporte aqui é importante, galera? Ó, isso aqui é de extrema importância. Então, se ele rompeu esse nível de suporte, ele tá acionando movimentos que vêm lá do quê? Ó, aqui, 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 e vai embora, cara. Não tô dizendo que o dólar tá em processo de reversão. O que eu quero dizer, galera, é que ele tá numa quebra, tá numa correção. Mas, pra não deixar passar batido aqui, a gente teve uma correção na média de 9, cujo mercado não tocou na 20 do 5, tocou na 20 do M2, e acabou gerando aí uma nova oportunidade de venda, pagou, tá? E aqui também teve um preço de fechamento de reversão, né? Que também pagou, certo? Aí você me pergunta, e agora? Vamos jogar lá numa hora? Aqui tá o suportezinho, ó, de uma hora. Tão vendo aqui o suportezinho de uma hora? Eu tenho um Fibo super macro, se eu pegar esse topo e trazer pra este fundo aqui. Então, aonde o dólar foi parar? Exatamente em 50%. Vamos até bloquear esse Fibo aqui, pra gente não perder ele de vista. Em 50% macro de Fibo. Vou jogar no diário, testou a 9, testou a 9, é uma correção no diário, só que é uma correção extremamente confusa, galera, porque ele tá querendo fazer uma correção um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, e isso aí vai complicar, tá? Eu vejo um dólar aqui batendo cabeça nessa região. Mas, basicamente, o cenário foi esse na parte da manhã. Na parte da tarde, pessoal, na parte da tarde, aí entra o pivôzão de alta, né? Na parte da tarde, entrou esse pivô de alta. E a gente poderia colocar como destaque, basicamente, aí, o quê? esse candlezinho aqui. Esse candlezinho chamou a atenção, por aqui chamou a atenção, mas esse aqui era o mais lindinho e seguindo a ótica gráfica. Mas, né, galera, lembrando que é uma tendência de baixa, ele reverteu essa tendência, indo buscar a recuperação, vai encontrar 200, vai encontrar retrações de Fibo. Então, não teria vida fácil. Firmeza? Este é o cenário do dólar. Já o índice, galera. O índice já abriu aqui, ó. Esta abertura do índice, vocês já têm em mente o quê? Que esta abertura do índice foi em cima da média de 200, que é a média de 20 dos 60 minutos. Tá certo? E, também, lembrando aí que o mercado basicamente voltou para o ponto de suporte de ontem, que foi aqui, recuperou, e aí fica aquela questão. Mas, Moll, valeria a pena eu entrar com prado nesta região aqui? Galera, eu não diria que valeria a pena, mas eu também não diria que estaria errado. Porque, por mais que você comprou aqui, o mercado ainda estava embolado. Para quem me conhece, sabe que eu, os primeiros 40 minutos de índice na primeira hora, eu não gosto, tá? Se eu for tentar antecipar alguma coisa do índice, tem que passar das 9,50, 9,55. Mas, quem optou por comprar aqui, show de bola, porque você pegou um excelente movimento, tá? Seguindo a lógica, galera, a gente tem 9,20 da manhã, uma barra ignorada, um gift que o barra ignorada, correção com 2,500, e este daqui, chamando a atenção. porque ele está acima da máxima do dia, ele tem a ancoragem das VWAP com as médias móveis, e é um sinal que poderia render uma continuação. Então, aqui está top também a entrada, tá? Por sinal, são 9,40 da manhã. Só que o mercado segue, segue, segue. Quando dá 10 horas, ele segue. Segue seguindo, pessoal. Segue seguindo. Você vai ver o preço. Você vai ver o preço derivando nessa região. Eu até postei. Aqui está derivando, não reverteu. Eu até postei lá uma possibilidade de análise, que foi uma possibilidade de ombro, cabeça a ombro, que seria legal vender. Ver se o mercado romper, se fizesse um pullback, né? Mas, de fato, vender aqui não estava errado, não, tá? Se você vendeu aqui, ó, não estava totalmente errado, não. Pena que o mercado não reverteu. E, na verdade, ele não fez nada na parte da tarde, né, pessoal? O mercado simplesmente... O mercado simplesmente... ficou... lateral. Olha só. Olha só. Resistência, suporte, suporte. Resistência, suporte. Resistência com cara de rompimento. Perceberam aqui? Perceberam que gatilho bonito que o índice encerrou, galera? É um gatilho que sugere rompimento para continuação de alta. Mas a gente não sabe se vai, pessoal. Por quê? Ah, por causa da amplitude. Vamos jogar lá no diário, galera? Ele encerrou na cara da média móvel de 20 períodos. Ele encerrou, muito provavelmente, testando retração importante de fibo, né? Que é um 61% macro. No 60 minutos, ele encerrou na 200, que é a 20 do diário, num processo coletivo de conjuação de alta. Se amanhã ele abrir um gap de alta bacana, ele vai pular a média móvel. E aí, meu amigo, ele vai seguir com a possibilidade, né, de continuar na ponta contradora aí do pregão de amanhã. Eu acho que amanhã tem payroll, tá, pessoal? Amanhã, primeira sexta-feira aí, muito provavelmente vai acabar movimentando, tá? E por fibo, antes que eu deixe passar a partida, eu fiz dois fibo, tá? Então, ó, foi o primeiro aqui, que o mercado já tinha buscado esses algos lá em cima. E o segundo era esse fundo com este topo, tá? Que seria um pouco mais ousado. E aqui, de fato, o mercado chegou a buscar. Vou colocar que buscou praticamente, né, galera? Faltou alguns pontinhos aí. Ó, último alvo de fibo, confluindo com a retração de 61% macro, tá? 61.8% macro, ou seja... Não sei não, hein, pessoal? Vamos tomar cuidado, porque isso aqui é um range, tá? É um range, tem que ficar atento aí. E aí? Deixa eu abrir aqui o nosso NAS aqui. Mais que do NAS aqui da tela. Deixa eu minimizar aqui. Muitos me perguntam sobre a plataforma do Black Arrow. Pessoal, novamente, esta plataforma eu não utilizo para enviar ordens, tá? É uma plataforma que eu compartilho, sala ao vivo, com os alunos, porque o gráfico em si é mais legal, né? É mais bonita visualmente falando, né? E o MetaTrader, ele é do tempo do Mazarop. Então, o que que acontece? Eu uso ele para enviar minhas ordens aí, tá? E como o Black Arrow está dando umas falhas ainda, eu ainda não confio em enviar ordem por ele. Até porque tem essa questão aí, né? Não vamos entrar aí em teoria da conspiração, que o spread pode estar mais alto para quem aí está operando pelo Black. Enfim, não querem entrar na teoria da conspiração. Mas então, pessoal, o NAS aqui, ontem de madrugada, pegando toda manhã hoje, ele não entregou absolutamente nada, tá? Ele não entregou absolutamente nada. O que que vai acontecer, galera? Ele vai entregar, e eu particularmente gosto de operar depois das 11h30, e aqui ele cai em regiões de médias móveis, tá? Aqui ele cai nas médias de 200, 50 está correndo por dentro, a fim de ir brigando. E aí, galera, eu fiz, tá? Eu fiz uma comprinha aqui nessa região, e acabei sendo estopado, ok? Só que eu não peguei de novo, estava com estope curto e tudo mais, não peguei de novo. Mas, graficamente falando, não estava errado aqui, tá? A gente filtrou. Aqui também tem um martelinho na região de briga. Mas aqui tem um ponto ideal, tá? Porque ele vai sair dessa correção, e aí consegue entregar um movimento bonito. Lá em cima, pessoal, é aquela história importante. A partir do momento que o mercado está aqui em cima, ele está onde? Eu vou até marcar com uma linha, tá? Ele está... Seu topo histórico é sua máxima do dia, tá? É a região de máxima do dia. E aí, o que vai acontecer? Uma bela de uma captura de liquidez nessa região, né? Porque tem muita ordem ali em cima. Olha esse processo de distribuição, galera. O mercado vai tentar romper. Estaciona, começa a dar sinais de distribuição. E vem candles de forças defendendo o cenário, ok? Eu bati uma venda aqui, ó. Pera aí, deixa eu explicar primeiro aqui. O mercado vai tentar romper. Barra ampla. Em movimento esticado. Próximo de suporte. Você sabe que vem correção. Veio correção. Fez pullback. Eu não quis vender nesse pullback. Achei que estava muito, mas muito perigoso. Optei por aguardar. E aqui ele deixou um sinalzinho para mim, ó. Um sinalzinho vendedor. Nesse engolfozinho de baixo aí. E eu acabei segurando até agora há pouco, galera. Deu para pegar uns pontos aí. Deu para limpar o stop. Sair positivo. Mas, de fato, para quem me pergunta sempre. Ah, pullback na 200. Pullback na 200 flat em range, galera. É pullback de armação, tá? Olha como esse aqui demorou para ir também. E aqui a gente vai ter o mesmo padrão, ó. Que são o quê? Os engolfos, os bulls, os bear 180 em meio de movimento. Está certo? Levando em consideração que o mercado ainda não tinha rompido. Mas olha como as médias móveis estão favorecendo em processo de divergência. Favorecendo a continuação. Mas, como ele está carente de liquidez. Dada essa região aí, ó. O TH, top histórico, ó. TH, top histórico. Olha só. Está deixando um dogezinho. Se amanhã não romper e confir... Se amanhã romper, confirmando barra ignorada, esse movimento vai ficar mais esticado ainda. Se confirmar barra ignorada, romper e falhar, pode ser um belo de um trap, tá? Então a gente tem que ficar atento a todo esse cenário. Firmeza? Lembrando, pessoal, que esse final de semana eu encerro as inscrições para o meu projeto aí. Para você fazer parte da minha sala. Hoje os meus alunos comigo surfamos um excelente movimento no dólar. E fica o convite. Link na bio. Vamos que vamos. Um forte abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima.